E aí nerds, cinéfilos e tatuados, estamos aqui de novo com o Kiss Quarentena, aqui com grandes convidados pra trazer pra vocês um Kiss, uma brincadeira. Primeiro tivemos o... vamos dizer assim, o lado A da competição, que vocês podem ver aqui, que foi o Marcelo e o Kim fazendo a competição. Agora estamos trazendo os competidores da classe do lado B, porque vai ter... nesse primeiro nível teremos dois competidores de cada classe, eles vão se competir um contra o outro, depois quem vencer nessas primeiras chaves vai se competir entre lado A e lado B pra chegar nas semifinais e finais e ver quem é o vencedor que vai ganhar o quê? Não sei o que vai ganhar, vamos correr atrás de patrocinadores que nos ajudem. Um livro do nosso amigo Jefferson, já é um brinde, já vou puxar sete virtudes aí pra um brinde, fazer um boxe pra o grande vencedor desse Kiss. Aqui comigo nesse novo campeonato aqui, nessa competição de hoje, tá aqui do lado, deixa eu ver aqui do meu lado direito aqui, o Márcio Almena. Seja bem-vindo, Márcio Almena. Beleza, Faustino, obrigado pelo convite. Vamos botar aí a pá nossos conhecimentos pra ver nesse teste aí se vai. E quero dizer que estou aqui apto pra... se eu perder, tomo uma dosezinha aqui, já tô pronto, se eu perder. E já tá preparado, já tô colocando a dosezinha aqui e pra competir, vamos lá, se vamos perder. Se eu ganhar, pode ser que eu tome também uma dose pra me inspirar mais, né? Sim, sim. Vamos ver o que acontece aí. E do outro lado, o competidor do ALRPG, o Marcos Pregos. É isso aí, galera. Hoje, competindo, agradeço o convite do Faustino. E é isso aí, eu soube que o Márcio é um concorrente pesado nessa competição, mas enquanto ele vai no dele, eu vou aqui no café, velho, porque o meu é café. E eu vou na aguinha aqui, aguinha pra hidratar esse calor. Eu funciono na base de álcool. Essa quarentena, todo mundo tá na base de álcool. Ave Maria. Vamos lá. As perguntas vão de cinema, quadrinhos, cultura nerd e também RPG, porque temos um competidor aqui. Vamos botar uma pergunta pra cada pessoa que eu saiba que ela vai responder, né? Como o Kim disse, tem algumas perguntas very easy, outras mais difíceis. A primeira pergunta é... Cada competidor, quando eu terminar a pergunta, pode levantar a mão assim na frente. Abrir a mão na frente do rosto. Eu vou levantar e agarrar. Pronto. Eu vou levantar e agarrar. Vamos para a primeira pergunta. Como é o nome do primeiro volume das Crônicas de Nármia? Tá na ponta, eu falei. Crônicas de Nármia, primeiro volume. Vai... Não, eu vou fazer... Agora eu vou dizer as letras. Vou dar as opções. Você, Márcio? Letra A, o cavalo e seu menino. Letra B, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Letra C, o sobrinho do mago. Letra D, a última batalha. E letra E, as viagens peregrino alvorada. O guarda-roupa, o leão e os meninos lá. É, acertou, correta. Rapaz, eu lembrava do guarda-roupa, mas do resto eu não lembrava de nada. Correta. Agora vamos para a segunda... Pô, eu quero beber, pô. Já vai beber? Pô, eu vou me inspirar, vou tomar a primeira aqui, pô. Vamos lá. É isso aí, eu tô gostando de ver. Vamos lá. Próxima. Vamos para a próxima. Agora vamos entrar em filmes. Falamos de um filme, de um livro. Agora vamos entrar em filme. O filme estrelado por... Quentin Tarantino, Michael Mendes, Tim Hott, Laurence Tarnan, Steven Burst... Opa! Vou lhe dar as opções. Vou continuar falando os nomes. Dirigido também... Quer que eu diga logo? Hã? Quer que eu diga logo? Não, vou... O das opções. Se quiser eu já digo. A, Pulp Fiction, Tempo de Violência. B, Cães de Aluguéis. C, Se Incite, a Cidade do Pecado. D, O Profissional. Cães de Aluguel. Correta a resposta. Cães de Aluguel foi lançado em 1992. Marcou a estreia de Quentin Tarantino nos filmes, no mundo cinematográfico. Ele dirigiu, participando do filme, não só como diretor, mas também como roteirista e ator nesse filme. E um dos diálogos mais incríveis tem na mesa de reunião, no café da manhã. Eu acho que aquela frase que ele fala da Like a Vudge é muito incrível. Tudo é muito bom. E é só diálogo. O filme é muito bom. É, muito, muito bom. Mais outra dose. Isso aí. Ah, isso aí. Vamos lá. Vamos comemorar essa... Agora vamos para a terceira pergunta. Se fosse tão resistente. Rapaz, se fosse 30 perguntas aqui, o máximo que sacava essa garrafa hoje. É, justamente. Mas eu tô botando dose de cavalar. Ó, é. Agora vamos entrar em filme de terror. Vocês gostam de filme de terror? Bota esse. É o que eu mais gosto. Ó, é. Qual o nome da mãe do Jason? Levanta a mão. Vai levantar a mão. O Márcio levantou a garrafa primeiro. Vamos lá. Letra A, Sara. Letra B, Pamela. Letra C, Jessica. Letra D, Beth. Ou letra E, Sandra. Pamela. Correta a resposta. 3 a 0. Jura você, falou os nomes, eu imaginei que vai ficar no bordel ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Só nome sugestivo. Pamela Vortris. É. O cara pensa logo que é a Pamela Anderson, né? Pamela Anderson. Aí ela é dos peitão. Agora vamos entrar na viagem à Terra Galáctica, Star Trek. Ah, Star Trek. Jornada nas estrelas. A Enterprise está em uma missão de quantos anos no espaço? A Enterprise está em quantos anos no espaço? Em uma missão... Uma missão... Em uma missão de quantos anos no espaço? Pera aí. Márcio, você vai responder? É o título de abertura isso aí, na verdade, né? Eu vou dar as opções. Deixa eu dar a opção, meu querido. Dá a opção. Vamos lá. Letra A, 3 anos. Letra B, 4 anos. Letra C, 2 anos. Letra D, 5 anos. Ou letra E, 1 ano. Vamos a contar... Rapaz, ela está em missão. Deixa eu ver, viu? Rapaz... Era o título de abertura, na verdade, da Enterprise. É, do... Da USS Enterprise A. Quais são as opções de repetir? Vou repetir. 3, 2 ou 1. A, A, 3 anos. B, 4 anos. C, 2 anos. D, 5 anos. E, 1 ano. Cara, eu arrisco... Esse aí está me fugindo a memória. Eu acho que o efeito do álbum já está... Já está... Marcos, tu... Marcos Prego, tu quer arriscar ou quer que eu... Rapaz, eu acho que eu vou arriscar, viu? Minha lembrança... Minha lembrança são 3 anos. Errada a resposta. Agora passa a opção para o Marcos Prego. E aí, Marcos? Rapaz, eu acho que é 5 anos aí, viu? Eita, chute da gota. Acertou. Pode jogar na Mega Sena. A correta é 5 anos. Parabéns. 3 a 1. Ah, mas pera aí. 5 anos, 5 anos luz ou 5 anos, 5 anos? 5 anos. É isso que eu estou achando estranho. 5 anos. Mas vamos para a próxima. Prometido, tem que beber. Perdi. Perdeu, tem que beber. Venceu, bebeu. Agora, abrindo as portas de percepção. Agora ativou. Agora ativou. Agora vamos entrar no game The Edge Scrum 5. Qual é o nome do game? The Edge Scrum 5. The Edge Scrum 5. Ed Scrum 5. Ed Scrum 5. Mas eu já joguei. Como se chama... Dá uma palhinha de como é esse game aí. É o de RPG. Ah, game de RPG. É. The Edge Scrum 5. Como se chama a ferramenta usada para quebrar diversas fechaduras no jogo? Como se usa a ferramenta... Como se chama? Como se chama a ferramenta usada para quebrar diversas fechaduras no jogo? Diversas fechaduras no jogo? E aí, quem arresca dos dois? Deixa eu puxar a memória aqui. Eu vou dar opção. Vai dar opção, no caso. Vai... É como o Marcos não levantou a... Nem ele levantou. Então vai chutando. Bota aí que a gente vê qual é. Vamos para o Marcio Mê nessa pergunta. Se fosse no Minecraft... Se fosse no Minecraft, eu diria que era picareta. Vamos lá. Letra A. Luke Pick. Ferramentas usadas. Letra B. Luke. Letra B. Luke. Letra B. Break Luke. Ou letra C. Prison Break. Repetindo as opções. Letra A. Luke Pick. Luke Pick? Letra B. Break Luke. Ou letra C. Prison Break. Break Luke. Eu vou... Eu vou arriscar aqui. Qual a opção? Só tem três opções, é? Três opções, só. É letra B. Ó, tá mais fácil. Break Luke. Break Luke. Errada resposta. É letra A. Letra A. É, também. Correta resposta. Lógico. Só tinha duas. Prison Break jamais seria. Né? Prison Break jamais seria. Prometido. Cumprido. É, o Prison Break realmente não seria, não. Agora vamos entrar no game do Super Nintendo. Né? Repá. Quantos mundos existem no Super Mario World? Quantos mundos existem no Super Mario World? Super Mario World. Um, dois mundos existem. Primeira, segunda, terceira, quarta. Vai levantar a mão? Quem levanta a mão? Cinco mundos. Pronto. Deixa eu pensar aqui. É... Letra A. Cinco mundos? Sete mundos. Letra B. Oito mundos. Letra C. Nove mundos. Ou letra D. Dez mundos, Márcio? Marcos, Marcos. Nove mundos. Primeiro o Marcos, Marcos, Marcos. O Marcos levanta a mão. Rapaz, peraí, velho. Porque normalmente eu tô tirando os mundos pelas estrelas que a gente pegava, tá ligado? É. Então... É, estrelas. Diga cinco. Não, cinco eu já disse. Mas não tem essa opção. Cinco você já disse. Me dê os novos, deixa os novos comigo. É sete. Sete, oito, nove ou dez? Sete, oito, nove ou dez? Dez. Errada a resposta, Márcio? Eita. Nove. Nove. Uh! Errada também. Ah! Sanchi, a correta é oito mundos. Caraca. Yoshi's Land, Donald Plans, Vanilla Bone. Certeza disso. Forest of Illusion, Chocolate Islândia, Valor of Browsing, Star Road, Especial World. São oito mundos. Quando você disse quantos mundos existem, eu já lembrei logo isso aqui, os mundos de Rock'n'Roll Race, é? É. Foi uma tomada da minha cabeça aqui, ó. Tá, 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 tá. Quando você é Mario Bros aí, eu eite, é o Mario Bros. Ninguém acertou essa resposta. É. Na trave. Na trave. Agora vamos para o mundo dos quadrinhos. Já viajamos pelo mundo dos jogos, do cinema. Agora vamos entrar nos quadrinhos. Vamos lá. Qual foi o primeiro crossover entre DC e Marvel? Wolverine e Vector Maranha? Não. Oxe. Ele levantou a mão. Não, não. Mas deixa essa resposta para ele. Pode deixar essa resposta para ele. Vamos lá. Letra A. Foi. Superman e Capitão América. Não, não, não. Letra B. Batman e Hulk. Letra C. Super Homem e Homem-Aranha. Quer que eu diga os desenhistas? Letra D. X-Men e Novos Titãs. E E. Tio Patinhas e Recruta Zero. Essa aí é resenha. Não. A primeira foi Superman e Homem-Aranha com acordo entre Marvel e DC. Foi super produção. Foi muito bem feito. Desenhada pelo Neil Aldas. Na verdade, o Neil Aldas fez os Retox. Ou foi o José Garcia Lopes? Foi o Neil Aldas. Desenhada pelo D.R.C. Se eu não me engano. Mas foi muito bom. Enfrentando o Toc Tops e o Lex Luthor. Muito legal. Isso. Ela foi publicada em 1976. 76. Foi. Ainda viviam a chamada Era de Prata, né? E no Brasil a namorada do Superman ainda era. A chamada de Miriam Lane. Miriam Lane. Isso. Era de Prata, dos quadrinhos. Mas o Superman só gosta de namorar a mesma família, né? É. E esse foi o primeiro encontro. Porque teve o segundo encontro ainda do Superman. Fez tanto sucesso que teve o segundo encontro. E no segundo encontro teve participação especial da Mulher Maravilha e do Hulk. E foi enfrentando o Doutor Destino e o Parasita. E vamos usar uma dose. Mais uma dose. Isso. Agora vamos entrar no RPG. Prepare seus dados e venha jogar um RPG agora. Olha. Opa da ponte. Qual foi o primeiro RPG publicado? O primeiro RPG publicado? Tem que levantar a mão. Mas no Brasil ou no mundo? No mundo. Olha, eu acho que foi o Dungeons & Dragons. Deixa eu dar opções, querido. Vamos lá. Letra A. Dungeons & Dragons. Letra B. Miggity Blade. Letra C. D. 3D e T. D. Vampiro a máscara. Ou é Gumps? Ah, foi o Dungeons & Dragons mesmo. Correta a resposta. Parabéns. Isso aí. Essa tava... É a clássica. Né? Tá com a bichinha que eu errasse essa. É. Botei um... O cara tá com um bocado de livro aí atrás de RPG, velho. O engraçado tem o RPG. Aí é sacanagem. Chega de livro de RPG aí atrás. Não tem como errar essa. Oxe, peraí. Tá dizendo aqui que acabou o limite de tempo, uma coisa assim? Não, não. É porque ele avisa. Porque passou mais de 40 minutos, eu acho. Não tem limite de tempo. Oxe. Sem limites. Fala, Marcos. Cadê o Mena? Toma aí que você errou. Boa. Você vai quer me bebedar, né? Você ia completar a resposta, Marcos? Agora tá tudo girando aqui. Pode botar até... Pergunta extraterrestre essa porra. Pergunta aí o nome verdadeiro do Murra, quando ele era humano. Ei, mas Marcos, você ia falar alguma coisa? O que era? Ah, não. É porque é o seguinte. O RPG realmente publicado, publicado mesmo, né? Foi o do Jusen Dragon. Mas quando vai se ver realmente sobre RPG? Vem desde o Egito, de jogos de tabuleiro, tá ligado? É da mesma época. Mas é aquele estudo que não tem data exata, né? Então, tipo, é de fé a fé. É verdade. O do Jusen Dragon, ele foi publicado nos Estados Unidos em 1974 pela TSR Incompany, empresa de Gary Guinan. Hoje o jogo é publicado pela Wizard of the Coast. Né? Aqui no Brasil, ele chegou pela Agro. Isso. O primeiro. Na caixinha vermelha. Hoje está chegando por várias... Várias. Vamos agora... Vamos falar de uma cena muito chocante quando saiu. Mas... Como a Bárbara Gordon ficou tretaplégica? Márcio. Para. Ela ficou para. Paraplégica só. Paraplégica, né? Foi paraplégica. É verdade. Letra A. Um acidente durante uma luta contra o Bernie. Letra B. Depois de ser espancada até quase morte pelo Coringa. Letra C. Depois de ser atingida acidentalmente por um tiro de duas caras. Letra D. Depois de levar um tiro do pinguim no beco. Ou letra E. Após levar um tiro do Coringa em seu apartamento. Ela levou um tiro do Coringa. E depois do tiro, ela foi abusada. Alguns dizem que foi sexualmente. Outros dizem que foi só fotos. Mas foi basicamente isso. Ela foi... Ninguém fica um incógnito. O que foi que ele fez depois do tiro. Entendeu? Aí deixou ela na cadeira de rodas. Isso... Isso foi usado para tentar enlouquecer o pai dela, que é o James Gordon. James Gordon. Na... E daí ela ficou na orácula, né? Quadrinho é uma piada mortal. Num quadrinho é uma piada mortal. Do Alan Murray e Brian Bolland. Oi. Daí por diante ela se tornou orácula, não foi? Exatamente. Exatamente. Foi... Ficou orácula e foi uma das fundadoras do Aves de Rapina. Sim. Aí vem a Arlequina e fode tudo, né? É a Arlequina e fode tudo, exatamente. Só tinha heroína. Caçadora, a nova Batwoman e por aí. Aí vem bota-bota uma Arlequina. Era venenosa e outra... Para vender. Exatamente. Agora, a última pergunta está 5 a 3, né? Eita, peste. É... Que tipo de inseto está estampado nos barris de metanfetamina de Breaking Dead? Breaking Dead? Isso. Qual a marca? Qual o inseto? O inseto. O inseto? Isso. O inseto? É. No barril do metanfetamina... Tem um inseto desenhado. Tem um inseto desenhado. Breaking Bad? Isso. Breaking Bad. Inseto nas metanfetaminas. Peraí. Inseto... Eu lembro não, é? Falou o inseto, eu lembrei logo... Opa, inseto no peito de uma aranha. Aí era foda, né? Qual o inseto? Eu pensei no besouro azul. Inseto nas metanfetaminas de Breaking Bad. Rapaz, pior que não tem nem uma referenciazinha de inseto em metanfetamina, velho. Acredita? São naqueles barris que ele guardava de metafetamina. Os barris, né? Barris de metafetamina de Breaking Bad. Barris. Que não era metafetamina o nome, acho que era metilanina, né? Metilanina. Ah, metilanina. Ah, dá, 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 dá. É, melhorou só, né? Ajudou melhor, né? Agora sim, era o que faltava, velho. Vai, vai, dá as opções aí, velho, que eu e o Almena vamos chutar. Letra A, borboleta. Letra B, abelha. Letra C, mosca. Letra D, libélula. Ou letra E, barata. Quem é que levanta a mão pra responder? Tem que levantar a mão, lembre-se. É, o cara acerta ou erra, né? É. Marcel Mena, você quer que eu diga as opções novamente? Diga novamente, mas eu acho que eu vou chutar em uma aqui. Letra A, borboleta. Letra B, abelha. Letra C, mosca. Letra D, libélula. Ou letra E, barata. Pela que minha mente entorpecida se lembra aqui agora, pela que minha mente entorpecida se lembra, eu tenho uma vaga lembrança, que eu já tô mostrando as séries aqui, mas eu vou na libélula. Correta resposta! Eita! Isso! Aqui, ó! Aqui, essa porra! É aqui, ó! De maneira nenhuma. Acredita? Eu pensei em todas as opções mesmo. Bora! Mais perguntas! Mais perguntas! Não está ajudando ainda! Não terminou, não? Terminou, não! Faltam os três dedos! São dez perguntas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São só dez perguntas. Tudo muito legal, cara! Muito obrigado por ter participado desse 15 aqui, dessa brincadeira. Muito obrigado. Marcos, diga aí as suas redes sociais pra galera encontrar você. Pode procurar no Instagram do LRPG Club. Pode me procurar por lá, porque o meu pessoal praticamente nem olha. E também tem o nosso canal do YouTube, Desvendando Sistemas, Desvendando RPG, que tá aí o pessoal correndo atrás. e produzindo. É isso aí. E você, Márcio? Como é que a galera pode lhe encontrar também? Ah, sim. Pode encontrar... Uma parte nerd. Eu tenho minha parte nerd, que é Comicland... Comic Underline Land Underline Maceió. É a parte nerd lá. Pode encontrar algumas coisas. E tem meu Instagram, que é o profissional, que pra quem não sabe, eu sou o dentista, tirando as resenhas. Sou dentista, que é lá doutor Márcio Costa, mas talvez não interesse muito a galera aí. Agora... Olha, a festa continua daqui a pouco, tá todo mundo convidado pra um churrasco. E... É quarentena, não pode sair. Daqui a pouco... Falou de churrasco do presidente. Daqui a pouco ele manda aqueles áudios. E quem quiser... Olha, e quem quiser eletrônico... Tem um colega meu que tem uma sociedade de vez em quando comigo. Quem quiser eletrônico, acessório de celular, pode encontrar. Então, se ele tá sendo feito entregue, entregas de acessórios de celular, capinhas, negócios e tudo mais, é no Instagram... Kioskito. Kioskito com dois Os. Aí você vai lá e tem um bocado de coisas eletrônicas também. Aí esse pessoal tem um... Eu tenho uns acessórios lá também, quem quiser encontrar. Pronto. E são acessórios nerds. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado por ter participado desse Kioskito Nerd. Vamos combinar pra ver quem vai competir contra o Márcio Benda, que venceu dessa vez. E vamos... Não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos e as redes sociais da galera vai estar aí na descrição. Muito obrigado, galera nerd. Fomos! Fomos! Fomos!